malta nem vos conto nem vos digo o gato é o uuuu ali eu peço aquele uuuu quem é o colhão de ouro outra vez o que eu digo também é quem é o colhão de ouro e tudo que é lá tomeu gostininho se rio dele até telefonei para a minha mãezinha para lhe ligar para dizer Feliz Natal e já agora vê o vídeo do lugar do Feliz Natal para vocês também Bom, eu dissolvi o governo mais uma vez que eu gosto destas coisas é muito divertido e depois de dissolver agora criei uma maioria mais conservadora já estou farto destes radicalismos agora quero uma extrema direita ou não ou uma extrema centra um centro direita um extremo esquerdo quero um extremo esquerdo quero para fazer cruzamentos ali para o meu braga pode ser? pode não ser pode ser? pode não ser já agora se tiverem um bocadinho de zinja também poderiam partilhar para beber um bocadito porque às vezes gosto de ter assim uns toques olha 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 eu vou piscar o olho a ver se consigo já agora muitas filhotes para vocês portugueses e um bom Natal está bom? está bom? como é cara? fale 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 não está vivo amigo não está vivo amigo? eu nunca me dirigi aos portugueses nem às portugueses nunca apertei-lhe a mão não mandava o pequenito e o que rodou os partidos todos cumprimento aos portugueses era o Pacheco Pereira e o Marques Mendes Mendes ou Mendes olha estivemos aqui na reunião dos velhotes dos velhotes na reunião do Conselho do Estado do Acabado do Acabado você que está acabado mas ainda está para aqui e nós fizemos um golpe de Estado mandamos o outro pum mandámos-lhe um chuto e fizemos um grande golpe de Estado agora vai para lá o Cabaco 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 sou eu não vai para lá o Muito Negro eu gosto de vê-lo de várias perspectivas o Passos Pantelho o Durão Tinhoso não vai para lá um qualquer e já comprou o Presépio para a Santa Maria? ah falta comprar o Presépio a Vaquinha o Burrinho a Vaquinha está-me a cuspir para a mão é para aí feliz 2027 não é Natal agora é Natal é Natal é Natal é Natal pode-se cortar? não peraí ainda não comprei a Vaquinha para a minha para a minha Euféola antes de esquecer de jantar com ela aquela tudo para si tem que interromper lá grande golpe de Estado é caros portugueses e portugueses eu estou aqui para vos comunicar um feliz e próspero Natal acho que era ano novo mas pronto agora fica a mensagem para o Natal mas agora pronto olha afinal convidaram-me para não me convidaram pois tinha a maioria absoluta mas não tinha a minha memória absoluta agora olha vou comer folhose sonhos mais descansado e pronto para aproximar mais a minha gobernação espero que tenham gostado se não gostaram liguem 999 999 não me incomode que eu estarei disponível para todos os portugueses para esclarecimentos está bom obrigado e um bom Natal Tungarinas cá estou é eu aqui olhar para a para a estrema não sei se é a esquerda ou se é a direita depois logo se vê olha caros Sportinguistas e Benfiquistas que eu gosto muito dos dois eu tenho dois amores nada são iguais mas agora ó Biana depois vai-me fazendo aí um charro que eu estou a precisar está bem estou muito cansado se trabalhar uma hora por semana no Sporting é uma é cansativo pá muito cansativo diz-te fazer grandes negociatas pá muito complicado Jorge Mendes já me cabe do canastro puxa 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 já agora esses gays esses bimbos do Norte pá tudo uma cambada esses do Norte então Biana já fizeste mochar o meu Rui Costa está-te a chamar viram o meu talento para assobia não viram é com cabeça, corpo, membros e pernas está bom mas agora bom Natal e tal que agora vou comer a filhosos do Rui como aspirar uma casa olha tem ali um bocado zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Legenda por Sônia Ruberti